Por hoje é tudo. Vamos voltar para a Terra. Recebi agora um SOS. Será um barco abandonado? Daqueles que nos filmes tudo indica que se entrarem lá morrem todos. Mas mesmo assim os personagens entram. Sim, desses mesmo, vai acordar a Capitona. Eles eram sete. Mas como isto é uma produção mais pobre, eles são apenas quatro. Seja lá o que for que esteja naquele barco, vamos dar cabo deles. Ou eu não me chamo Rodrigues. Capitona Ripley. Eu tenho um próprio sentimento em relação a isto. Este navio parece estar abandonado. O que terá acontecido à tua relação? Eles meteram o nariz onde não eram chamados. Mas quando finalmente se apercebem... Esta merda... Já é tarde demais. Temos de levar para a treinar a mãe. Bom, mas afinal o que é que eu te digo na cara há um bocado? Tu nunca viste o Alien. Ah, vi, mas nunca me lembras-se do Ridley Scott ou do James Cameron. O primeiro é do Cameron, o segundo é do outro gajo. Não é nada disso, pai. É tudo ao contrário. O primeiro é do Ridley Scott. E começa a caça. Coito, é, tô, tô, coito. Coito, é que eu te vou fazer a ti. Pega a miga. Coito, é que eu te vou fazer a ti. Coito, é que eu te vou fazer a ti.